No aniversário de Araguaína, a mensagem do povo. Vamos ouvir o povo, porque aqui no Canal do Povo, o povo fala. Que ela seja sempre a cidade próspera que tem sido, né? Que Deus venha abençoar todos os moradores daqui, né? Que venha sempre ser as pessoas alegres e hospitaleiras que tem aqui, né? Parabéns, nossa cidade, a gente vive aqui. Parabéns, Araguaína, né? Araguaína é uma cidade muito importante, de muito progresso. Parabéns, Araguaína. Parabéns, Araguaína. Um beijo. Parabéns pra você, nessa data querida. Só tenho acompanhado com o progresso e agora administrado com o grande prefeito aí, Ronaldo Dimas, que está de parabéns. E que se der tudo certo aí, Araguaína só tem a progredir. E nós estamos muito felizes junto com a Araguaína. Eu já tenho 37 anos que eu moro aqui. Sou muito feliz aqui, graças a Deus. O de Araguaína nasceu sozinha, né? Naquele momento era a administração pública, era mais longe um pouquinho, não tinha recurso, como quanto tem agora. Mas saiu essa bela cidade que deu e chamou a atenção de todos, Goiás, do Maranhão, do Pará, de qualquer outro lugar do Brasil que venha aqui, se sente bem, porque é pujante, rica e dia 14 nós estaremos vivendo mais um ano nessa bela cidade, sabe? Muito obrigado, Raimundo de Sousa Lima, ex-secretário e grande pioneiro da cidade de Araguaína. Muito obrigado mesmo e assim a gente termina a nossa enquete. Mas também em nome de toda a equipe do Canal do Povo, desejamos a você, a você, Araguaína. Parabéns. Parabéns! Parabéns, Araguaína. Parabéns a você, nossa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Araguaína. 55 anos de história e de muito sucesso.